Agora, uma das coisas, um dos pontos que é o que eu também mais ensino às mães é o seguinte. O nosso maior objetivo para criar filhos como cristãos também não deve ser só os bons modos. Ou seja, também a gente às vezes fica focado nos bons modos. Ensinar a criança a dar bom dia, por favor, obrigado a ser educada. Todo mundo quer criança educada, claro. Mas o que adianta ser uma criança super educada e que não conhece Jesus? Então, países, eu sempre repito isso. Ou reprimida, sei lá. É, ó, países com alto nível de moralidade são os países mais fechados para o evangelho. Porque os adultos, as pessoas, elas acham que elas não precisam de Jesus. Então, nós temos que ter um cuidado muito especial em relação a isso. Você tem que criar o seu filho, sim. Ele tem que ser educado, saber respeitar as pessoas. Mas ele também tem que perceber o quanto ele é pecador e buscar um salvador para isso. Aí é a hora de você apresentar Jesus. Então, crianças mais difíceis, geralmente, tem mais facilidade para aceitar o evangelho. Então, quando as crianças estão tocando horror lá na igreja, eu falo para as líderes. Essa daí vai ser alcançada pela graça de Deus. Ela tem essa facilidade. Por isso é líder de louvor. Como que você era criança? Hã? Nossa! Como que você era criança? Era uma criança tranquila? Não. Eu era bagunceiro na igreja. Não, mas eu não era... Ai, cara, eu era de tudo. Na média. Eu não era birrendo. Nem um pouco. Eu fazia bagunça. Colocava fogo nos... É, eu era terrível. Eu era terrível. Viu? Garanto que teve um encontro com a graça de Deus. Total. Eu fui expulso de quatro escolas. Viu? Quando eu tenho uma criança desafiadora na escola, lá na nossa igreja... Eu sempre falo para as mães. Eu falo, estuda grandes homens de Deus. Claro, se você tem um filho que é bonzinho, não fica triste nem acusado. Vai dar tudo certo. Mas se você tem um filho terrível, fique na paz. Cada desafio dele é uma oportunidade para você apresentar Jesus para ele. Apresentar a graça de Deus para ele.